ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Justiça autoriza reajuste da tarifa de ônibus em Manaus. Prefeitura diz que vai recorrer da decisão. Adolescente de 15 anos é apreendido, suspeito de estuprar a irmã de 10 anos. O governo do estado anuncia pagamento de 30% do 13º dos servidores em julho. Em Parintins, caprichoso sai às ruas e garantido já está com alegorias na concentração para o festival. E ainda, a passagem da tocha continua no Amazonas. Símbolo olímpico interage com a onça pintada no cigs e vai a uma aldeia indígena. Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um adolescente de 15 anos foi apreendido, suspeito de ter estuprado a irmã dele de 10 anos e ainda agredido a outra irmã de 7 anos. O repórter Danilo Alves conta essa história. Isso mesmo. O caso aconteceu na madrugada de domingo. O jovem de 15 anos chegou em casa por volta de meia-noite no bairro Zumbi, na zona leste de Manaus, e fez relações sexuais com a irmã de 10 anos à força. A outra irmã de 7 flagrou tudo e ameaçou contar para os pais. No entanto, o jovem agrediu a criança com socos e chutes. Depois disso, a criança de 10 anos, a irmã do jovem, saiu de casa e contou tudo para a vizinha, que assinou o conselho tutelar e também a polícia militar. Ele confessou realmente o delito. Ele confessou que ele realizou esse ato infracional, né, abusando da irmã e inclusive agredindo uma outra irmã dele menor. Ele estava responsável por esses menores dentro da casa. Foi então que o jovem foi trazido aqui para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais e confessou o crime. Ele disse que estuprou a irmã porque quis. Ele responderá pelo ato infracional de estupro de vulnerável e lesão corporal. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. E um homem foi preso suspeito de homicídio aqui na capital. O crime foi em abril deste ano em um campo de futebol. A polícia acredita que o assassinato foi motivado pelo tráfico de drogas. João Gleison foi preso na última quinta-feira. Segundo a polícia, ele é acusado de participar do assassinato de Denilson Nogueira em um campo de futebol no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul. Dias depois do crime, o acusado chegou a ser ouvido aqui na delegacia e negou que tivesse participado do assassinato. E afirmou ainda que tentou apartar a confusão. Mas não foi isso que a polícia descobriu. Várias testemunhas oculares informaram que o John Gleison efetivamente segurou a vítima, dando a oportunidade de que o Fagner consumasse os disparos que levaram o Denilson a óbito. Fagner dos Santos está foragido. Para a polícia, foi ele quem atirou contra Denilson. A motivação pode ter relação com o tráfico de drogas. João foi levado para a cadeia pública de Manaus. O crime foi no dia 24 de abril. E neste fim de semana, foram registradas cinco mortes. Ontem, o corpo de um homem foi encontrado em um terreno no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul. A vítima foi decapitada. O suspeito é um homem de 18 anos. E também no domingo, um homem foi morto a tiros no São Raimundo, Zona Oeste. Ainda na tarde de ontem, a polícia encontrou um crânio no Tarumã, na mesma zona da cidade. A suspeita é de que o crânio seja de Rosiane Pereira, morta pelo cuncunhado no mês passado. A polícia investiga os crimes. E os trabalhadores que recebem o abono salarial PIS e PASEP têm apenas dez dias para sacar o benefício que este ano sofreu algumas alterações. A Rainara era para ter sacado o dinheiro do Programa de Integração Social, o PIS, em janeiro. Mas ainda corre atrás do benefício. Dificultou sacar no início do ano, porque a empresa deu mal informação para a Caixa, que eu recebi acima de dois salários. Eu nunca recebi acima de dois salários. Aí eu vim verificar hoje para resolver. Os trabalhadores têm até o dia 30 deste mês para sacar o abono PIS-PASEP referente ao ano de 2014. O valor é de um salário mínimo, ou seja, R$ 880. De acordo com a Caixa Econômica Federal, até a data de hoje, mais de 288 mil trabalhadores sacaram o benefício do PIS aqui no Amazonas. Desse total, mais de 93% das pessoas que têm o benefício a receber já receberam o seu abono do PIS. Para sacar o PIS, o trabalhador deve procurar uma agência da Caixa. Já o benefício do PASEP para os funcionários públicos é pago nas agências do Banco do Brasil. É para receber, quem tem cartão cidadão pode se dirigir a qualquer loteria ou caixa eletrônico da Caixa para receber. Quem não tem, você pode ligar para o 0800 726 0207, confirmar se você tem direito a receber. Você só precisa ter o nome completo, dado de nascimento ou o número do PIS e tendo essa informação se dirigir a uma agência da Caixa, portando documento de identidade e a numeração do PIS. A partir de julho, vai começar o pagamento do abono salarial referente ao ano de 2015. Os trabalhadores devem ficar atentos em algumas alterações feitas pelo governo. Entre as mudanças estão o cadastro dos trabalhadores no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos e a remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Quem tem direito, quem trabalhou pelo menos 30 dias de carteira assinada no ano anterior ou com vínculo empregativo junto à administração pública e também tem pelo menos 5 anos de cadastro junto ao PASEP ou ao PIS, são esses os trabalhadores que têm direito a receber o seu abono salarial. Quem perder os prazos de pagamento do abono também perde o benefício. Nesse fim de semana, em Parintins, o Caprichoso realizou o último boi de rua antes da disputa no Bombódromo. Ela tem 91 anos. É uma testemunha viva da história do boi bumbá em Parintins. Ela é dona Julita Cid, sogra de Rock Cid, um dos fundadores do boi caprichoso, segundo a história oficial. No alto de seus 91 anos, dona Julita estava firme na Avenida Amazonas, como nos tempos de Rock Cid, esperando o caprichoso passar. Que gosta da festa do boi, de pé de morena no sol. Vem pra cá, vendo o povo na rua, andando e cantando e peitando. Mas eu estou tão alegre e satisfeita. É boa salva, é grande? Muito. Pela idade que eu tenho, né? O boi bumbá caprichoso fechou a sua temporada bovina de preparação para o 51º Festival Folclórico com o boi de rua saindo do esconde, no Largo da Francesa, Rua Sapeixoto, Zona Leste da cidade. Onde tudo começou há mais de um século. Logo no começo do boi de rua, um forte temporal desabou sobre a cidade. Mas o ritmo continuou e as toadas antológicas se misturaram com a bênção das águas. O parintinense Manuel Amaral mora na Itália, na cidade de Saronno, e veio de lá para o boi de rua do seu caprichoso. Eu esperava esse momento com o coração, porque o meu coração é caprichoso. A chuva só aumentou o entusiasmo, a alegria e a vibração dos que participaram do último boi de rua do caprichoso na noite de sábado aqui em Baritins. Por volta das duas horas da madrugada, o boi caprichoso chegou ao curral Zeca Chimelão, encerrando o último boi de rua do ano de 2016. E a gente segue falando do Festival Folclórico, porque o repórter Tadeu de Souza está na Praça dos Bois, onde chegam as alegorias do boi garantido. Tadeu. Marcela, o boi bumbar garantido já está com quase todos os seus módulos de alegorias aqui na área de concentração do bumbódromo. Trabalho iniciou no domingo, os caçalherés trabalharam até por volta das 22 horas, depois pararam e retomaram na manhã desta segunda-feira. E você acompanha aí nas imagens de Zé Alpibetel a chegada de mais um módulo, mais uma alegoria aqui na área de concentração. João Maurício é o coordenador desse trabalho, ele nos dá mais detalhes. Começamos e iniciamos no domingo, o translado dos nossos módulos, que vão aí organizar as nossas alegorias aqui, né? Até mesmo para trazer que os artistas dão continuidade a todo o processo de organização das alegorias, né? Hoje, no curral do boi bumbar garantido, acontece o primeiro ensaio técnico. É um ensaio fechado ao público, apenas para os artistas, para os que estão envolvidos com o alto do boi. Da mesma forma, vai acontecer no curral do boi bumbar caprichoso. O ensaio técnico preparando a apresentação na arena do bumbódromo. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Em instantes, Tribunal de Justiça autoriza a reajuste da tarifa de ônibus aqui na capital. E Prefeitura diz que vai recorrer da decisão. E ainda todos os detalhes sobre a passagem da tocha olímpica em Manaus e na região metropolitana. Nós voltamos já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho